O café da manhã do Júnior. Ed está fazendo o café da manhã do Júnior. Oi, papai! O que você está fazendo? Bom dia, Júnior! Eu estou fazendo o seu café da manhã. O meu café da manhã? Sim, eu nunca tenho tempo para fazer o seu café da manhã, mas hoje é de fe... Papai, eu não quero... O quê? Eu estou fazendo ovos. Eu não quero ovos. Mas você gosta muito de ovos. Sim, mas... E temos suco de laranja também. Você ama suco de laranja? Você está certo, mas... O quê, Júnior? Papai, é uma hora da tarde. Ed olha para o relógio. Ah, não. Fazer o café da manhã leva muito tempo. Mas agora podemos fazer o almoço. Mas... Almoço? O quê? O que? O quê? O quê? O quê? O quê? O que é isso?